deu ruim a questão do estádio do Flamengo? Ah galera, eu tenho essas e outras informações aqui pra trazer pra vocês agora nesse momento, acalmem-se, só quero dizer isso pra começar, fiquem calmos. Bom, vou trazer essa informação que é a informação do momento, é a informação de hoje, é o boom, né? Pegou muita gente, é a bomba do dia, pegou muita gente surpresa, saudações rubro negras, raça, amor e paixão, seja você muito bem-vindo aqui ao canal Flanáticos Futebol Clube, o canal pra quem é flanático pelo Mengão e se é a primeira vez que você está no canal e ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, deixa muitos likes, deixa seu comentário também, eu já quero ir pra pras informações ou pra informação do momento, lembrando que nós temos uma playlist aqui com quase duzentos vídeos sobre o tema estádio do Flamengo, cê pode maratonar aí à vontade. Bom, galera, primeiro, quero fazer aqui um esclarecimento por que que fiquei alguns dias sem gravar conteúdo aqui pro canal, na realidade eu fui acometido por uma severa amidalite, eu tô com garganta toda inflamada, tive febre, tô tratando com os medicamentos, ainda não estou cem por cento, né? Mas tá dando pra falar, tá dando pra falar e pra gravar, eu já tava com muita saudade de vir aqui falar pra vocês. E diante dessa informação que caiu como uma bomba, né? Uma bombinha, digamos, pra ser bem claro, aí no meio dos rubro-negros, dos flamenguistas que eu me coloco no meio porque também sou. Galera, quem se lembra que eu trouxe aqui, inclusive, ó, foi exclusiva do nosso canal, nenhum outro canal falou sobre a questão de que a Caixa estava agora esperando um projeto do Flamengo pra aí sim avançar nas tratativas. O vídeo está aqui no canal, vou deixar no card, no final do vídeo, vou deixar bem aqui no cantinho, no card, bem ali no cantinho, ó, deixa eu pegar minha mão aqui, ó, vai aparecer lá naquele cantinho lá, tá? Superior direito do vídeo, você pode clicar e acompanhar porque aqui não tem mentira. O único canal que falou que a Caixa esperava agora um projeto do Flamengo, tá? Depois das reuniões foi o nosso canal, o vídeo está aí, vou trazer pra vocês. Bom, eu quero tranquilizá-los, primeiramente, galera, essa questão de que, bom, antes, antes, tá? Antes, por que que estou trazendo essa informação? Porque saiu uma matéria hoje no Jornal Globo, dizendo que a Caixa havia ficado muito frustrada com as reuniões que teve com o Landim, porque o Landim não apresentou um projeto do que o Flamengo pretende construir ali na área do gasômetro, tá? Primeiro eu quero tranquilizá-los. Muitas vezes, antes, né, cuidado com muitas informações, com muitos clickbaits que você vê, às vezes, aí na internet, no próprio YouTube mesmo, que, às vezes, fazem muito sensacionalismo, que quer, quer pegar a sua audiência, né, a sua visualização, aí diz, ih, deu ruim, ih, não vai mais acontecer, ih, não sei o que. Calma, tranquilos, eu não sou todo fã do Landim, todo mundo sabe aqui, já eu critiquei diversas vezes aqui, mas a questão do estádio, eu afirmo pra você, é uma obsessão pra esse senhor. E a questão do projeto, o Landim, de fato, pisou um pouco na bola, né, pisou um pouco bola, porque desde a primeira reunião, quando a primeira reunião aconteceu, a Caixa já ficou ali esperando que o Flamengo apresentasse esse projeto. E aí eu vim trazer aqui o vídeo falando sobre isso, a segunda reunião aconteceu, claro que esse projeto não é feito da noite pro dia, né, quero até aqui fazer das palavras do do Gustavo Choque, as minhas palavras também, Flamengo não, não se pode construir uma maquete ou um projeto sem conhecimento de solo, sem todas essas questões, né, que o Flamengo tá fazendo de mapeamento, Flamengo não é idiota, os caras que estão lá entendem demais, principalmente o Landim, essa questão empresarial, essa questão, né, não é segredo pra ninguém que ele, ele foi presidente da maior estatal brasileira. Bom, o que que eu vim falar pra você? Assim como nós anunciamos que o Flamengo precisava apresentar esse projeto, a Caixa acelerou muito o processo, a Caixa já queria que nessas duas primeiras reuniões o Flamengo já tivesse esse projeto pronto, e não é assim, essa é a realidade, não é assim, né, então, por informações que eu tive de pessoas que tiveram na reunião e e e essa questão toda, não é que a Caixa saiu da reunião dizendo, poxa, estamos muito insatisfeitos com a reunião, não, eles não falaram, isso aí, né, eu não vou aqui me acrescentar muito, porque é briga de cachorro grande, tem muita, muito jogo de interesse, até influências de fora sobre esse tipo de questão, que quer prejudicar o Flamengo nessa questão, que às vezes planta algumas coisas, mas eu não vou me ater a isso não, a questão é que de que não seria assim, não deu tempo e não seria assim da hora, da hora, né, da noite pro dia que o Flamengo iria apresentar o projeto. Então eu trouxe esse vídeo, vou deixar ele aqui no card, pra você depois que terminar esse vídeo, você vai lá e acompanha, tá? O vídeo tá aí pra você acompanhar, só o nosso canal inclusive trouxe isso, que a Caixa agora esperava exatamente que o, que o, que o, antes de sair no Jornal Globo, eu já trouxe isso aqui no canal, antes de sair no Globo hoje, eu já havia falado aqui no canal, o vídeo tá aí, e tem a data lá pra você ver, que a Caixa esperava exatamente a questão agora do projeto do estádio, do que o Flamengo pretende construir, da arquitetura, da maquete pronta e essas questões todas, tá? Agora, deu ruim? A Caixa não vai mais vender o terreno? Depois disso, ficaram magoadinhos, chateados? Claro que não, galera, claro que não, e não, e não, não é finito, não é o fim, não chegou o fim, essa rodada de reuniões, não vai terminar nessas, nessas duas reuniões apenas, teremos outras, teremos outras, e agora, né, o Landim precisa realmente correr contra o tempo pra apresentar, perdão galera, ainda tô torcendo bastante, pra apresentar um projeto, uma maquete, pra Caixa, a Caixa quer isso agora, que o Flamengo apresente uma maquete, apresente o projeto, do que pretende construir ali, então, o Flamengo tá com os arquitetos, com as pessoas responsáveis, já vendo essa questão, tá? Não é que o Flamengo tá de braços cruzados e não vai fazer, muito pelo contrário, o Flamengo tá atento e vai atrás agora, desse projeto, pra levar aí a Caixa, tá bom? Não tem nada que o Flamengo perdeu o terreno, de que não vai avançar, que deu ruim, deu ruim em nada, muito pelo contrário, tá? A Caixa, ela vê com bons olhos, só que a Caixa quer realmente, é, ter esse projeto, pra poder analisar, pra levar ao presidente da Caixa e ver essa questão, pra avançarem nas tratativas. Não terminaram as reuniões, elas vão continuar e teremos reviravoltas, teremos novidades em breve e claro que, por isso que eu digo sempre, se inscreva no canal, porque se você não se inscrever, quando tivermos novidades quentes, eu quero lembrar você que nós temos uma playlist com quase duzentos vídeos sobre esse tema aqui no nosso canal. Não é pouco conteúdo, não, é muito conteúdo. Então, nos especializamos, a gente tem fontes lá. Eu trouxe o Paulo, o Pedro Paulo já aqui, é, no nosso canal, num bate-papo muito legal. Então, a gente, a gente tem contato também com pessoas que estão ligadas nessa questão lá de dentro do Flamengo, nessa pasta do estádio. Então, o Flamengo tá correndo atrás, tá ciente de tudo isso e vai correr atrás desse projeto. Então, teremos em breve esse projeto pronto, que o Flamengo vai apresentar a Caixa, tá? É, quero finalizar agora essa questão do estádio e dizer que tá tudo praticamente acertado, tá? entre Flamengo e Delacruz. Flamengo e Delacruz. É um casamento já. Hoje, inclusive, o técnico lá do River, ele, né, já tá de férias, ele deu uma entrevista dizendo que dificilmente o Delacruz vai ficar porque ele já está, é, ele não disse nem apalavrado e nem negociado. Ele está, me fugiu a palavra agora, mas é mais ou menos isso. Ele está praticamente negociado com o clube e que é o Flamengo, né? Ele já tá vendo casa, inclusive aqui, é, ele quer vir pro Flamengo, é, o River tentou uma, uma reviravolta ali, tentou uma manobra pra tentar, é, fazer com que o Delacruz, ele continuasse no clube, né? Demovesse dessa questão de querer sair, mas tá tudo praticamente acertado, tá? O Delacruz, eu cravo aqui pra você, Delacruz, vestirá a camisa do Flamengo, tá bom? Essa questão do Corinthians querer o Gabigol, muita gente quer o Gabigol, muita gente quer o Gabigol, Flamengo não vai liberar o Gabigol de graça, Flamengo não vai liberá-lo fácil também, o Gabigol tem história no clube, tá atravessando uma fase muito difícil, mas ele é um ídolo do clube, eu acredito que a maioria dos torcedores quer a permanência do jogador, então ele não vai sair de graça, não vai ser fácil pro Corinthians tirá-lo do Flamengo, não só por questões contratuais, de multa, essa questão toda, é, questão sentimental, né? Ele é um dos grandes ídolos da história do clube e não vou cravar que ele vai permanecer no Flamengo, mas é praticamente, sei lá, oitenta por cento, né? Oitenta por cento de chance dele não sair do clube, pelo menos por enquanto, tá? Ele terá sim um contrato renovado, o Flamengo quer permanecer com o Gabigol, o Tite gosta do Gabigol sim, né? Contrário desse negócio que ficam dizendo aí que o Tite não gosta do Gabigol, não existe isso, eu até vi uma entrevista lá no Charla Podcast, muito legal do Felipe Luiz, parabéns aos meninos do Charla e o Felipe Luiz que eu admiro demais pelo caráter, pela grande pessoa que ele é e muito divertido, será o técnico do Flamengo em breve, né? Vai estudar com o JJ, com o Jorge Jesus. Então é o seguinte, inclusive o Mister, né? A despedida do Felipe Luiz, deu uma declaração muito legal também, fez uma homenagem a ele. Então, por todas essas questões, o Gabigol tem uma história muito linda no Flamengo, né? E hoje ele não tá atravessando um bom momento, mas não quer dizer que o Flamengo não queira. E ele, inclusive, o próprio Felipe Luiz disse que a assim que o que o Tite chegou, já chamou o Gabigol no canto pra se acertarem daquelas rusgas, né? E tudo ficou acertado, não tem mais nada entre os dois, muito pelo contrário. Eh o Gabigol tá tá enfrentando um problema clínico, né? Então ele ele ficou, ele foi sacado realmente desse desse período que ele não estava jogando, porque ele não estava cem por cento, ele tava tava se tratando pra voltar agora em dois mil e vinte e quatro, cem por cento e a torcida o adora, né? E o Gabigol eh tendo a dizer que ele permanecerá no Flamengo. Fizeram de tudo pra bagunçar a renovação do Bruno Henrique, tá aí ó, renovou por mais três anos, assim vai acontecer com o Bruno Henrique, eh vai eu acredito que o que o Everton Ribeiro ainda vai renovar pelo menos por mais um ou dois anos com o Flamengo e mais outros jogadores serão negociados, mas alguns jogadores importantes desse desse eixo ainda eh que vem lá desde dois mil e dezenove, Flamengo quer manter, tá? Então essas eram as informações que eu queria trazer pra vocês, desculpem, a voz ainda tá muito eh prejudicada, lembrando mais uma vez, estou enfrentando uma severa amidalite, mas estou tratando pra que logo logo esteja bem, né? E a gente volte com tudo aí trazendo eh mais conteúdos aqui pro nosso pro nosso Flamengo, os futebol clube, tá bom? Um grande abraço, meu nome é Sandro Coutinho aqui da cidade de Cabo Frio, um abraço pra você, a gente volta a qualquer momento com novidade porque teremos novas contratações aí, tem um outro jogador importante, mas eu não eu não trago especulações, tá? Eu trago quando tiver praticamente sacramentado, eu trouxe até num outro vídeo aqui eh que o Dela Cruz antes mesmo de hoje, o vídeo inclusive tá aí, que o Dela Cruz ele iria vestir a camisa do Flamengo, tava tudo praticamente acertado, só faltava assinar, né? Agora nem assinar mais tá faltando, tá? Pronto, já entreguei. Então ele será realmente jogador do clube, tá bom? E assim que tivermos novidade, a gente volta e conta pra vocês. Saudações rubro-negras, raça, amor e paixão, forte abraço e até a próxima.